Olá gurias e gurizes, tudo bem? Gente, eu tô fazendo alguns vídeos tudo com a mesma roupa porque quando não tem barulho aqui eu preciso correr, né, pra aproveitar e gravar E no vídeo sobre o Arbutin, eu comentei com vocês que eu estava postando sobre produtos e as minhas rotinas produtos que eu vendo lá no canal de vendas pra deixar aqui apenas com dicas caseiras Mas se vocês achassem relevante, eu poderia sim trazer esse conteúdo aqui pro canal Boa parte das pessoas falaram que eu poderia trazer sim Minha intenção será, todas as terças, fazer um vídeo com conteúdo mostrando um produto que eu já usei ou vou usar um produto que faz parte da minha rotina Enfim, mostrando pra vocês aí o que eu tô usando de produtinho ou novidades que tá chegando aí na nossa loja Hoje eu quero explicar um pouco melhor sobre os meus protetores Que quando eu fiz o vídeo mostrando a proteção solar que eu tô usando agora surgiram muitas dúvidas com relação a esses dois Vou deixar uma foto pra ficar melhor de ver Gente, os protetores, eles são manipulados, tá? Eles estão à disposição lá na nossa lojinha Aí, eles não têm uma marca Eles levam apenas o nome de ativos Ou seja, eu gosto muito do protetor solar Que ele é rejuvenescedor Leva ácido hialurônico Tensine e DMAI Eles não são, como eu falei naquele vídeo, né? Não são indicados para as peles oleosas A minha pele é mega oleosa Mas eu uso sim esse tipo de produto Porque eu quero deixar a minha pele cada vez mais hidratada Porque eu quero fazer uma programação diferente para cuidar da minha pele Mais uns meses pra frente Não vai ser agora não Com relação às manchas E eu também intercalo com o outro protetor solar Que ele é um hidratante com FPS30 também Ele leva o chá verde e vitamina E Mais uma ação ali antioxidante que eu tenho De hidratação também Uma ação protetora nas minhas células Eu estou numa onda agora de usar ativos que protegem o DNA da minha pele Que protegem o colágeno da minha pele Esse colágeno protegido, esse colágeno fortalecido Ele será muito útil daqui a alguns meses Quando eu mudar a minha rotina de clareamento Além do protetor solar tópico, que são esses aqui Eu também uso proteção solar em cápsula Uma cápsula ao dia E me perguntaram também se esses protetores podem servir Fazer ali às vezes de um rejuvenescedor Com certeza podem Como eu mostrei pra vocês no vídeo sobre os poros Eu lavo meu rosto pela manhã Uso as minhas aguinhas Como eu mostrei no vídeo E muitas vezes eu fico apenas em um desses dois protetores Porque eu vou intercalando Então eles fazem às vezes de um hidratante De um rejuvenescedor Quando não tá um dia assim muito sol Muito quente Tá um dia com mais vento Sabe que a pele pode ficar um pouco mais ressecada Que a minha nunca resseca Mas enfim Aí antes de usar o protetor solar Eu uso sim um produto que ele é firmador de pele Que ele é rejuvenescedor Tem ação antioxidante Eu vou deixar o link aqui na descrição E também no primeiro comentário Da nossa lojinha Em cada produto lá na nossa loja Tem um quadro mensagem Então quem deseja escrever uma mensagem ali Vai cair direto pra mim E a gente consegue bater um papo por ali mesmo É bem tranquilo É bem de boa O vídeo foi esse Eu quero agradecer demais as pessoas Que falaram no vídeo sobre o Arbutin Que eu poderia sim Colocar vídeo de conteúdo De produtos Porque afinal Faz parte aí Do tema beleza Que é o foco no canal Tinha que ter um barulho de fundo E era isso Até o próximo vídeo Tinha que ter um barulho de fundo E o foco no canal